Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar os meus presentes de Natal. Tem esse pônei que eu ganhei de presente da minha mãe. Que lindo! Ai, beijinho a bunda dele. Opa! E ele veio com esses acessórios, um espelho, ligas e esses outros acessórios que são prendedores para o cabelo dele. Que até inclusive já fiz um peixado super legal nele. Coloquei umas flores, esses dois daqui, essas duas borboletas e um roloche aqui que é para prender. E ele também veio com essa bolsa. E eu coloquei um conjunto que eu tenho só para vocês verem o tamanho. Ele é do tamanho de todos esses, menos desse aqui roxo, ó. Que ele é o maior de todos, ó. Pode olhar. Eu acho que esse aqui é o maior da minha coleção. Tem essas duas Monster High que eu também ganhei da minha mãe. E talvez nos próximos revios eu possa fazer da minha coleção de Monster High, Ever After High e Descendentes. Primeiro tem a Lorna, Lorna MacNesse. Ela é uma aluna de intercâmbio. Ela veio com essa bolsa super legal que tem o... E ela é filha do monstro do Lago Neff. Olha, deixa a parte. Olha aqui, gente. E aqui dentro da bolsa eu coloquei... Eu acho que é as matrículas dela. Eu não sei se é o passaporte dela. Eu não sei o que é isso, mas eu sei que coloquei. Veio isso. Que não abre, gente. Ó, é feito papelão. Aí tem um símbolo de Monster High. Aí tem um globo aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Dois globos, na verdade. E eu coloquei na mão dela. É como se ela tiver... Não querer se perder. Aí eu coloquei aqui. É sempre meio difícil. E a Neffra do Nilo. Irmã da Cleo de Niall. Ela é na versão Bujork. Bujork. Eu já tenho uma. Só que ela é a básica. Eu queria muito uma da versão de Bujork. E eu comprei lá na loja americana. E como eu não vi... Eu não vi outras da coleção de Bujork, Bujork. Só tinha uns que, se eu não me engano, eram os que eu não gostava muito. Só tinha as outras que eu não queria. Que eu já tenho muitas das outras. Tipo Draculaura, Claudine, Cleo. Aí eu comprei a Neffra. Porque eu queria as outras. Como a Neffra só tem duas. Que é essa e mais a básica. E uma repetida. Na verdade é três. Ela... Ela vai... E o meu sonho virou realidade. E pra quem acha que isso aqui é uma peça única. Mas pra quem já comprou, não é, gente. Isso. Esse colate com esse vestido dela que é uma peça única. O sapato dela que é super legal. E ela vem com um cristal do cometa. Ó! Uma tatuagem aqui. Eu não sei se na básica tem. E ela vem com essas luvas. Diferente da básica. Que a básica não vem com luvas. Ela vem, se eu não me engano, com... É... Porceiras. Então essa aqui é diferente da básica. Muito diferente. E ela tá na visão festa do dia do cometa. Tá super legal. Ó, gente. Ela tem uma mestra diferente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tem branca. Então pode ser branca. Que lindo. Então, amiguinhos, é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. E até os próximos vídeos e... Previos.